Todo demônio que está a tentar parar a tua oração é removido com fogo agora em nome de Jesus. Amém! Eu disse todo espírito imundo, toda potestade, toda nuvem de desgraça que tenta impedir a tua oração é removido desse espírito em nome de Jesus. Amém! Diga amém como deve ser. Amém! Diga amém como deve ser. Amém! Eu te liberto em nome de Jesus. Amém! Por haver forças ocultas das regiões celestiais, príncipes da Pérsia, a tentar embarar a oração do povo. Esse povo não pode levantar, mas pela autoridade e poder de Deus, ordeno que a tua vida da oração levante em nome de Jesus. Amém! Diga amém! Sim, porque alguns querem orar, mas a preguiça, há uma preguiça a tomar conta de si. A preguiça está lutando em nome de Jesus. Amém! Amém! O que plantaram no teu sistema, você tem que vomitar tudo isso. O que plantaram nas tuas veias, no teu cérebro, no teu estômago, no teu ventre, nos teus órgãos. Ordeno que saia em nome de Jesus. Amém! Se ele bem! Diga amém! Se ele bem! Diga amém! Amém!